É o futuro da justiça brasileira. Para quem perder a oportunidade de fazer o acordo durante esta semana, o TJ Lagoano informa que os Centros Judiciários de Soluções de Conflitos realizam audiências de conciliação durante todo o ano. E de acordo com o conciliômetro do CNJ, mais de 68 mil audiências já foram realizadas em todo o país no terceiro dia da Semana Nacional da Conciliação. Somente em São Paulo são mais de 21 milhões de processos em andamento. A conciliação é sempre mais vantajosa, não precisa de advogado, é rápida e como as partes encontram juntas uma solução, raramente o acordo é descumprido. O acesso à justiça ainda é difícil para muita gente e o Poder Judiciário de São Paulo está investindo e muito na conciliação. Além das sessões que estão acontecendo aqui no Parque da Água Branca até o dia 28 de novembro, milhares de outras audiências ocorrem em todo o Estado. O juiz Ricardo Pereira Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que coordena a nona semana de conciliação na capital, falou sobre as vantagens da conciliação. Temos mais de 21 milhões de processos em andamento no Estado de São Paulo, dentro da Justiça Estadual. A função institucional da Justiça de São Paulo, justamente divulgar a conciliação e a mediação, como uma porta também de acesso qualificado à Justiça, uma porta mais eficaz até, por quê? Porque as pessoas, na realidade, constroem acordos que tendem a ser até muitas vezes mais respeitados que decisões judiciais e também nós conseguimos um atendimento muito mais célebre do que o atendimento que é dado através do processo. O busto do ministro Vitor Nunes Leal está sendo...